Estou muito feliz por fazer parte dessa gravação. Deus abençoe demais João Paulo por ter me convidado, desde quando era criança, era o desejo do meu coração gravar com João Paulo e hoje Deus está realizando. Como ele mesmo diz, por trás de toda luta, calúnia, guerra, prova, perseguição, sempre nasce uma canção e hoje está nascendo mais uma canção para vocês. Eu estava em casa um dia e o irmão João Paulo me ligou convidando para fazer parte dessa canção. Eu já ouvi o João Paulo há muitos anos, para mim é uma honra participar dessa canção. Eu ouço o João Paulo desde criança e me senti honrada e feliz quando eu recebi o convite para participar desse projeto. Tenho certeza que essa canção irá invadir o coração de todos que ouvirem. Deus abençoe. Juntos nós agradecemos a Deus porque ter gravado essa canção foi um sonho realizado. Vamos louvar! Sei que foi Deus que uniu nós aqui Pra levar paz a quem ouvir Não me canso de louvar Pois Deus me fez assim Por isso vou louvar até ao fim Não me cansarei De dizer que Deus é rei E sendo rei Vai te exaltar Caminhos novos vão se abrir É só acreditar É só acreditar E Deus em suas mãos seguro está Vamos levar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus De alma e coração Não me cansarei Não me cansarei De dizer que Deus é rei E sendo rei Vai te exaltar Caminhos novos vão se abrir É só acreditar É só acreditar É só acreditar Que Deus em suas mãos seguro está Vamos levar Vamos levar Vamos levar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus De alma e coração Dando louva a Deus Dando louva a Deus Minha alma acende paz Vamos louvar a Deus De alma e coração Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que com Deus eu acendi Vamos louvar Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus De alma e coração Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus Pra louvar a Deus De alma e coração Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus Pra louvar a Deus Pra louvar a Deus De alma e coração Vamos louvar Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Do amor de Deus Seu amor nos conquistou 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 Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus De alma e coração Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus Dizer que Cristo vive em mim Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Pra louvar a Deus De alma e coração Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Pro mundo inteiro ouvir Pro mundo inteiro ouvir Dizer que nada nos separará Do amor de Deus Amor de Deus Seu amor nos conquistou Por isso estou aqui Por isso estou aqui Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus O que é isso?